Fala meu diferenciado, beleza? Pessoal, sabe aquele bigode que tá com asa meia riada, tá comendo muito, teu bigode come, 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 mas todo tempo tu pega ele ali, tá com o peito seco, tu vê que ele não tá ganhando peso, mas assim, tá comendo muito, tá desesperado. E outros casos pode ser, tipo, tá com uma diarreia, outros pode tá com as fezes começando a ter um odor, né? Tu chega perto da gala, tu começa a sentir um cheiro bem forte. E assim, essa situação de bigode não é normal, e aí eu quero trazer uma dica de um remédio, todo mundo quer isso aqui, né? Um remédio que faça milagre, uma pílula que seja, usou ela e acabou, tá? Mas eu vou te ensinar como que tu vai usar isso aqui, como que tu vai, como que vai ser o tratamento certinho, então assim, acompanha esse vídeo até o final, pra tu poder entender, tá? E um detalhe, tá? Tu quer dar um fim na coxidiose? Pessoal, todo bigodeiro já passou por isso, né? É, tipo, o cara, às vezes perdeu um bigode que ele gostava demais, ele fica extremamente chateado, né? Deu uma diarreia, mudou a cor das fezes, o bigode começou a perder peso, o bigode comia desesperadamente, mas nada, tá? Parece que o bicho não engorda, e eu queria dar uma, trazer pra você assim, não é só um remédio, tá? Ele é um pré-max vitamínico, tá? É dessa forma que o coxidafim é apresentado, né? Ele é um promotor do crescimento também, tá? Porque ele utiliza de antibióticos aqui que vão favorecer a questão da flora intestinal, deixando só as bactérias que fazem bem pro intestino da ave, fazendo com que a ave aproveite. E se a gente tratando de aves jovens, elas vão aproveitar demais os nutrientes. Tipo assim, a conversão do que ela come em energia e em peso vai ser absurda, tá? Em crescimento, e aí, pedofina coxidiose, coxidafim, tá? Até rimou, né? Pessoal, João, o que faz o coxidafim ser diferente? Tá, ele é diferente pelo seguinte motivo. Um dos princípios ativos que vão fazer o coxidafim ser tão eficiente, deixa eu só pegar o nome aqui, ó, pra mim não falar besteira pra vocês, tá? É, tá aqui. É a salinomicina, tá? A salinomicina, pessoal, ela é utilizada no controle de coxidiose com aves há muito tempo, com bovinos há muito tempo. Isso aqui só não pode ser utilizado em suíno, tá? Em suíno, nem pensar. Mas assim, a gente tá tratando de um medicamento que foi desenvolvido e pronto pra te utilizar nas tuas aves, tá? João, qual que é a forma de uso? Por que que tu acha ele tão mais eficiente do que a gente tem no mercado? Primeiro, o tratamento dele. A gente vai... O tratamento dele consiste entre 3 e 5 dias, tá? Não é aquele período todo longo. Ele já age direto, tá? Nos protozoários aí, nas emérias, né? As emérias que causam coxidiose. Ele vai se mostrar extremamente eficiente por essa situação, tá? Então, assim, tu vai tratar de 3 a 5 dias, tu vai precisar de 3 a 5 cápsulas, tá? Ah, João, se eu precisar repetir o tratamento, é aquele negócio de esperar 3 dias? Não. É de 10 a 15, tá? Porque... E uma outra situação. Tem esse princípio ativo que, tipo, é meio que inovador no mercado. A gente não tem um concorrente usando a mesma coisa, tá? E também tem a questão da... Do BHT, né? Que é... Besitracina de zinco, tá? Então, assim... A besitracina de zinco, ela é extremamente utilizada também em conservantes, né? E aí, além dela conservar a questão de ajudar nessa conservação de todos os nutrientes que vai aqui, porque aqui vai muitas vitaminas do complexo B, principalmente pra ajudar a fortalecer o intestino da tua ave, porque ela tá num momento... O que que basicamente a coxidiose faz? Se aloja no intestino, tudo que tua ave come, os ossistos lá da coxidiose vão se alimentando, as erimérias se alimentam daquilo ali, tua ave não consegue praticamente ter um aproveitamento, fora que vão causando rompimentos, né? Vai causando sangramento, desculpa. Nas paredes do intestino da tua ave. E por isso é muito comum todo mundo falar, né? Que vai ter sangue nas fezes de uma ave. É por isso que vai ter aquele mau cheiro, né? Aquilo ali é sangue que já tá apodrecido, né? Nas fezes da tua ave. E a questão das vitaminas B é justamente pra ajudar nessa conversão alimentar, pra ajudar abrir mais ainda o apetite e pra ajudar na restituição, né? De todo o aparelho digestório da tua ave. Pra que ela volte a se alimentar bem. Pra que tu consiga, através dos princípios ativos, eliminar, né? As erimérias, né? Da coxidiose. E cara, que tu livre teu passarinho. Porque assim, a gente perder um outro detalhe que é muito importante. Vou já te passar como é que tu vai usar a medicação. Já te falei qual são... Tu vai usar de 3 a 5 dias. Então, tu vai usar de 3 a 5 cápsulas, tá? E a gente vai usar uma cápsula em 50ml de água. A gente tem até esses bebedouros aqui na loja. Que é de 25. Então, tu pode fazer o quê? Tu pode diluir 50ml. Tu deixa 50ml lá na banheira e bota 25 aqui. Ou, desculpa. Fica 50ml na banheira e 25ml na banheira e 25ml aqui. Pronto. Fez a diluição correta. Tu vai usar isso de 3 a 5 dias. Se tu tiver que repetir, tu tem que repetir entre 10 e 15 dias depois, tá? Não repete antes. A gente tá falando de uma medicação forte, de um premarco de vitamina forte. Por ser forte, ele também é eficiente. Ele vai ajudar a revigorar pelas vitaminas que tem nele. Tem alguns aminoácidos. Vão ajudar a revigorar as energias e fazer com que tu avi volte mais rápido ao equilíbrio. Agora, tem um detalhe. A gente precisa, tipo, pô, identifiquei que minha vida tá ruim. Cara, primeiro, tipo assim, eu tenho certeza que é coxidiose. João, eu não consegui fazer o exame, eu não dei pra ir no veterinário. Mas, assim, eu tenho certeza que é coxidiose por tudo que eu já pesquisei, por tudo que eu vi na internet, por tudo que de vivência eu tenho e de conversar com amigos. Beleza. Primeiro, troca ela de gaiola. Urgente. Troca de gaiola. Começa a administrar o coxidafim pro fim da coxidiose. Limpa. Tu vai pegar, pra cada um litro de água, tu vai pegar uma colher dessas de sopa, dessas maiores, uma colher de sopa de água, pode ser água sanitária, de água sanitária, pra cada litro de água. Se tu, sei lá, botou num balde 5 litros de água, vai ser 5 colheres de água sanitária. E aí tu mexe bastante e aí tu, depois que tu limpar a gaiola, cara, tira todas aquelas fezes que fica ressecada, que fica pelas varetas assim, ó. Não deixa nada. Dá um banho nessa gaiola com essa água, com a solução aí de água sanitária. Deixa essa gaiola secar no sol. Garante que essa gaiola está extremamente limpa antes de tu voltar a tua ave pra dentro dela. Porque assim, cara, essas anemérias, essas anemérias, cara, isso aí pode durar meses numa fezes seca assim, ó, na tola da gaiola. Pode passar meses lá. Então assim, não adianta de nada eu tratar, mas sendo que daqui a alguns dias minha ave vai ter contato com aquelas fezes secas, que ela vai ter contato de novo e vai estar contaminada de novo. Eu vou vir nesse negócio de tratando e aí, daqui a pouco, as anemérias vão ficar resistentes, aí vai ficar cada vez mais difícil de eu tratar. Então assim, troca de gaiola, segue a bula, tá? Segue o padrão da bula. Tem um outro detalhe. Todo mundo estava pedindo, né, pra gente ter ração fracionada aqui no canal. E a gente vai ter, ó. Certo? Isso aqui não era nem pro mim estar trazendo esse vídeo de hoje, era pra estar em outro vídeo. E aí o que acontece? Isso aqui vai ter em breve na loja, tá? Eu estava providenciando as fotos, hoje não deu pra cadastrar. Porque tem que ver esse negócio de preço, porque tem que saber dividir e certir os custos pra ficar num valor bom pra vocês e pra mim não ter prejuízo, né? Porque teve que ser comprado as garrafinhas. Isso aqui é aquela com coleiro verde, que a gente só acha em pacotes de 5kg. A gente vai ter na loja, beleza? Eu tô me virando pra dar um jeito nisso. Pessoal, é o seguinte. A gente não tira, cara, mas eu vou fazer isso. Eu vou cadastrar o coxidafina na loja de forma que, individual, se o cara quiser comprar e quiser fazer um tratamento só dos 3 dias ele vai poder, se ele quiser fazer dos 5 dias ele vai poder, se ele quiser fazer logo, tipo assim, comprar pra usar os 5 dias e daí entre os 10 e 15 ele faz os mais 5 dias, ele também vai poder fazer isso. Então assim, só peço que vocês me dê um pouquinho de tempo, tá? 2, 3 dias no máximo, contando de hoje, eu vou me virar pra poder fazer tudo isso aí que tá na nossa loja, tá? Ah, João, e onde que fica essa loja? O link da loja tá sempre na descrição de todos os vídeos, né? Então é isso, espero que vocês consigam, eu espero que vocês não percam mais. Cara, pro fim da coxidiose, coxidafina, pra eliminação da coxidiose, pra me dar um fim nessa coxidiose, a gente vai usar, opa, coxidafina.